Oi, eu sou o mestre Kim, presidente da FETESP, eu tenho a honra de convidar vocês a esse grandioso evento que nós estamos organizando para você, pela vinda do grupo TAR, que é inédito, que o melhor espetáculo que pôs existir na nossa categoria, não percam! A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.